Para comentar os temas de jornais, é o nosso convidado nesta revista de imprensa, o historiador e escritor João Pedro Marques, que acaba de lançar o novo romance intitulado O Estranho Caso de Sebastião Moncada. Bom dia, bem-vindo. Um romance que tem mistério, que se passa numa data específica da história e que se passa no Porto. Boa parte dele, não todo, mas boa parte dele, sim. O núcleo da história passa-se todo no Porto. Passa-se em 1832-33, o período em que o Porto esteve cercado pelas tropas miglistas. E, de facto, é uma história de mistério. Há um mistério que envolve este Sebastião Moncada. Mistério esse que vai ser investigado por um capitão oficial, porque ele é despromovido, não importa, um oficial da polícia, da guarda real. E que, à medida que vai investigando este mistério, vai começando a perceber que há uma certa analogia entre a vida e os problemas do Sebastião Moncada e os seus próprios problemas. Começa a haver aqui uma identificação entre o polícia e o homem que ele está a investigar. E tudo isto se passa no meio de uma história de amor, porque tanto o Sebastião Moncada como o polícia têm uma paixão difícil por duas mulheres diferentes, evidentemente. Mas há casos, há uma certa semelhança nos casos. E tudo isto se passa com a guerra em pano de fundo. Porque, entretanto, chegam as tropas liberais de Dom Pedro, que ocupam a cidade, e são cercadas por isso, este tipo miglista. E, portanto, a guerra, que divide os portugueses, dificulta todo este... Tanto a investigação do caso do Sebastião Moncada, como depois a realização do amor de cada um deles. Porque a guerra separa os amantes. Na pesquisa que faz para os seus livros, como é que consegue fazer essa gestão entre o equilíbrio da pesquisa histórica e a injeção de ingredientes típicos do romance? É fácil? Ela flui naturalmente? Eu acho que sim, sabe? É difícil dizer isso, falar... Ser um apaixonado pela história ajuda? Ajuda e, sobretudo, dá-me uma quantidade enorme de combustível. Eu tenho muito material acumulado, muitos documentos, coisas a que eu recorro para construir o próprio romance. Isto é, eu não tenho que inventar os personagens todos. Alguns, as totalidades, damos, não é? O Doutor III, o Dom Pedro IV, o Dom Miguel, com as suas características, portanto, são coisas e pessoas que eu levo para o romance. Mas, depois, a fusão daquilo que efetivamente aconteceu com aquilo que é imaginado, a fusão dos personagens reais, históricos, com os personagens ficcionais, talvez seja a parte mais difícil do romance, mas também é aquela que dá mais gozo. Na terça-feira vai estar pelo Porto para uma apresentação onde vai estar presente o presidente da autarquia. Sim, vai lá apresentar. Acredita que, tendo em conta que há também localização histórica e geográfica centrada na cidade do Porto, parte deste trabalho, que os portuenses vão abraçar este romance? Eu espero que sim. Este é um livro que interessa ao Porto. Eu acho que os portuenses, eu sou de Lisboa, não é? Mas a ideia que eu tenho é que os portuenses gostam muito da sua cidade. Há ali um envolvimento passional, afetivo dos portuenses, talvez até é maior do que em Lisboa. E como este é um livro, não é um livro de história no sentido estrito da palavra, é um romance histórico, mas é um livro que diz muito ao Porto, que fala muito sobre o sofrimento e sobre o estoicismo das pessoas do Porto que viveram um ano cercadas e numa situação em que não se antevia a vitória. Porque nós agora, vendo-a retrospectivamente, os liberais ganharam. Mas, quer dizer, os liberais ganharam por um golpe de sorte e de audácia inimaginável. Aquilo que as pessoas do Porto sentiam em 1832, 33, é que não tinham safa nenhuma. Não havia dinheiro, os liberais eram 8 mil, os miguelistas eram 80 mil, não havia a mínima hipótese. E, portanto, foi necessária uma coragem muito grande para que toda esta gente, ou muita desta gente, não se passasse para o inimigo. Portanto, o livro diz muito à gente do Porto. Eu espero que seja popular na cidade. Espero que sim. Presidente Marques, vamos olhar para os temas que hoje os jornais nos trazem. Começando pela... Domingo é sempre um mau dia. Sim, é um dia pelo menos diferente, no mastigar das notícias. Tem essa percepção quando lê os jornais? Tenho. Tenho. Domingo é um dia morto, em termos de noticiário. É um dia esponjoso, as coisas estão... Não há coisas novas, há repetições. Parece que o mundo parou. Os jornais ao domingo têm muito menos coisas do que aos dias da semana. Acho que eu... este caso associado ao MEC e à reação da Universidade de Lusófona. Sente isso? Sente que este caso também se tem arrastado, de alguma forma, acrescentando ingredientes mínimos a cada dia que passa, em termos de novidade. O que é notícia? Não, não é tanto isso. Aquilo que me chama a atenção. Bem, quer dizer, eu até já escrevi sobre isto. Toda a gente já escreveu sobre este assunto. Toda a gente se pronunciou a favor, contra, as praxes, o que é que aconteceu. Foi um acidente, foi um crime, foi, enfim, um homicídio involuntário. Aquilo que me chama a atenção nesta história, se há dolo, se não há dolo, etc., é o tempo que estas coisas demoram em Portugal. Ou seja, o tempo que tudo isto demorou a arrancar. Porque a ideia que eu tenho é que passou um mês, quer dizer, tudo isto foi muito esquisito, muito suspeito e muito dramático. Quer dizer, morreram seis pessoas. E durante um mês não se fez absolutamente nada. Se eu não estou em erro, foi em meadas de dezembro e só começou a mexer em meadas de janeiro. E a ideia que dá, posso estar a ser injusto para as instâncias de investigação e jurídicas e por aí fora, mas a ideia que dá para o cidadão comum como eu sou, é que estas coisas só se mexem quando a família se mexeu, quando a família pressionou, quando a família meteu a imprensa ao barulho e os meios de comunicação. E isso lembra-me uma característica portuguesa terrível e lamentável, que é de facto o deixar andar e o arrastar. Agora ocorre-me que no século XIX houve uma senhora irlandesa que casou com um diplomata italiano chamada Condessa Ratazzi, passou por Portugal nessa altura e escreveu um livro engraçado, que é Portugal de Relance, que foi publicado. Na altura foi muito polémico, o Camilo Castalbranco que insufrou-se com a senhora, escreveu o... refutou aquilo. Mas ela diz que uma das coisas que caracteriza os portugueses é a palavra amanhã. Os portugueses, a coisa que têm na ponta da língua é sempre amanhã, amanhã a gente faz, amanhã faz... Portanto, é um país adiado. Há uma série de coisas que eu não percebo como é que durante um mês algo que tinha que ver com a obtenção de provas relativamente rápidas, não é? Porque o mar leva as coisas, há uma série de vestígios que podem ser apagados, como é que se teve um mês que é precisamente parado? É aquilo que me chama... O que eu queria comentar no contexto desta notícia é precisamente isso. Agora as coisas crescem, há acusações recíprocas, processos de crime, etc. Mas este processo esteve parado durante um mês. Não sei porquê. E ainda vamos ter que esperar pelo menos para conhecer alguns pormenores. Acho que não vamos conhecer nunca. Porque este mês... Acabita, de facto, que isso vai... Acho que não vamos. Este mês que passou deu para que muita coisa fosse mexida e manipulada. E portanto, ficará sempre a suspeita de que houve coisas... Mesmo que não tenha havido, houve coisas apagadas, houve coisas manipuladas. Pronto. Às vezes a gestão do silêncio também é muito difícil. É. Difícil, irmão. Eu acho que sim. Mas é mais difícil a gestão da ação que no nosso caso não há. João Pedro Marques, os jornais falam também do mau tempo. Sei que quero destacar esse tema. Olhando até aqui na perspectiva de diário de notícias do que se passa lá fora, e se olharmos para esta página 34, parece que há aqui um planeta a duas velocidades. Sim, e com alarmes. Não é? Porque na página 34 os grandes lagos gelados e depois há seca na Califórnia, depois o mau tempo mata pessoas. Quer dizer, isto são notícias recorrentes ao longo, será, da última década, dos últimos 15 anos. E sem ação, só reação? Não, aqui a ação, pois, também não há ação. o problema, todos os problemas de alterações climáticas, a camada do ozono, todas essas coisas que nós sabemos que são debatidas depois em fóruns internacionais e que é sempre muito difícil chegar a acordo porque há muitos interesses envolvidos, não é? Interesses comerciais, industriais, de países que não estão dispostos a alterar a sua política de desenvolvimento por causa dos riscos à escala planetária. Mas aquilo que eu queria chamar também a atenção é que, enfim, isto é uma sensação, eu não tenho a certeza, mas parte deste alarme é um bocado excessivo porque as pessoas muitas vezes tendem a esquecer que o clima tem uma história e o clima não é algo de estável. As pessoas tendem a esquecer que, por exemplo, a Europa, na pré-história, teve várias glaciações. Portugal estava coberto de gelo. Portanto, quer dizer, o clima ao longo do tempo mudou e às vezes mudou muitíssimo sem intervenção do homem. Porque na pré-história a capacidade de intervenção do homem sobre as condições era praticamente nula. O homem que manobrava o fogo e mais nada. Portanto, não tinha grandes possibilidades de estragar o ambiente. Portanto, o clima muda. Nós temos que estar atentos porque há uma série de coisas que são muitíssimo perigosas e potencialmente perigosas para o equilíbrio ecológico e climático e por aí fora, mas não temos que estar alarmados com tudo porque o clima é variável. Pela atualidade política, sei que lhe chama a atenção a situação no PS, mas neste caso pelos olhos de Marcos Mendes. Sim, quer dizer, esta notícia de que o comentário do Marcos Mendes de Seguro está cada vez mais acusado e encorralado. É um comentário de alguém que não é da área política do António José Seguro, não é? Portanto, uma pessoa do PSD. Mas esta notícia é dada em todos os jornais de outra maneira. De facto, a sensação que dá e em política aquilo que parece e em política aquilo que parece é que o António José Seguro não tem aquilo que é requerido para levar o PS a uma vitória substancial. E dentro do partido começa a ser muito contestado e começam já a estabelecer-lhes fasquias. Se ele não obtiver uma vitória muito convincente nas europeias, a sua situação dentro do PS está muito tremida. Para mim, que não sou do PS, sou meramente um votante, de facto, a ideia que eu tenho é que era importante o PS ter um líder político que fosse convincente. E eu lamento muito dizer isto para o António José Seguro, que é uma pessoa certamente cheia de méritos, mas o António José Seguro não me parece convincente nem a mim nem à maior parte da população. E por isso está muito acusado. Ou obtém uma vitória estrondosa nas europeias ou a sua situação dentro do PS está muito tremida. E uma vitória nas europeias servirá para calar os descontentes dentro do próprio Partido Socialista? Sim, temporariamente sim. Isto é, levá-lo-á até às legislativas. sem dúvida. Se ele conseguir essa vitória a quem o contesta, quem o põe em causa, quem, enfim, comenta que ele não se mexe, que ele ainda não escolheu um cabeça de lista e todas essas coisas, quem diz que é um líder fraco, aí terá calado porque ele pode apresentar uma vitória eleitoral substancial. Mas não deixa de ser curioso que Marcos Mendes diga que no PSD há quem reze para que Seguro chegue às legislativas. porque considera-se um adversário mais fácil, mais manubrável, mais derrotável do que, por exemplo, suponha o António Costa. E é de resto o nome de que se fala. Olhando para o outro partido político, escolheu também o discurso de Jerónimo de Sousa, mais uma vez muito crítico, mas neste caso da percepção da linguagem que o secretário-geral comunista usa? É, o que os comunistas usam, mas o secretário-geral em particular. eu acho o Partido Comunista Português um partido muito importante, mas acho que é um partido que se cristalizou e fechou-se sobre si próprio e para a capata da população, para os votantes potenciais no partido. E este tipo de linguagem que utiliza, neste caso, política de rapina, o roubo, a rapina, os bandidos, quer dizer, é um tipo de linguagem que nunca fará com que o Partido Comunista conquiste simpatias junto de um leque mais alargado de gente. Isto é uma linguagem de um partido ou de uma situação política de confronto revolucionária ou pré-revolucionária de que o Partido Comunista ainda não obdicou. Acho isto estranho. Dá a ideia que não houve qualquer evolução em termos de comunicação, em termos de comunicação para as pessoas. Haverá quem goste muito desta linguagem, assim, agreste, agressiva, chamando os bois pelos nomes, este tipo de terminologia que os comunistas usam sempre. Eu estava na tropa quando foi o 25 de Abril e, portanto, quer dizer, esta linguagem vem desde então. Eu tinha 20 tal anos. É sempre esta linguagem. Não houve aqui nenhuma transformação, nenhuma adaptação, de uma tentativa de ser audível e compreensível para outras pessoas. É pena, eu acho. Eu acho que nós também precisávamos do Partido Comunista um bocadinho mais adjornato, um bocadinho mais modernizado. João Pedro Marques, obrigada por ter estado nesta revista de imprensa. Muito obrigado, obrigado. Bom dia.